Caramba, velho, socorro! É, não é, tá bom, tá bom, não é, tá bom. Olha como é que tá meu bichinho, é um floco de neve de verdade agora. Alguém tá gritando aqui, né? Mas não tá na minha casa. É fora da minha casa. Mano, tem... Mano, é sério, galera. Mano. Só porque eu tô gravando o vídeo, BUM, eu não consigo. Não dá pra entender esse jogo. Tá, eu vou parar de falar, vou fingir que eu não tô gravando o vídeo. Mano, mas não tem como! Esse jogo trava e sou com raiva, o Stark com rage... Não, nada a ver o que eu falei. Eu não acho. Mano, 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 mano... Piuí, tic tac, tic tac... Mano, era pra... Mano, o editor, fala quantos... Mano, eu falei... Não, tô brincando. Não tem editor, o editor sou eu do vídeo. Mano, era só eu ir ali. Era só eu ir ali. Era só eu ir ali. Não, não... Por favor, você aí de casa... Fale quantos, mano, eu falei aqui. Não... Pastor, fala quantos eu... não, 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 esse é por ali, esse é, não é nem a maior dificuldade do universo, essa é a, é ali, galera, o problema é, sabe aquela casinha ali, a casinha que é a dificuldade, Essa é a casinha Eu acho que também não era Não era muita dificuldade por ali não Também, né Não Tá, galera, eu vou parar de jogar isso aqui Como não sei se vocês podem ver Eu terminei ela no modo de praticar, viu Não jerei ela, porque ela é difícil É, tá bom Só queria ter, tipo Nada O que eu tava fazendo? Eu não sei Podem falar Eu não sei É, eu sou bem idiota Talvez saia alguém gritando no fundo É Alguém aqui atrás Não é na minha casa Já falei Já falei Tem que treinar pra zerar essa fase aqui Que ela é Floquinho de neve É Floquinho de neve Acho que você vai ter que ir pra uma Mais difícil ainda Eu não confio mais Não, eu tô brincando Galera, sério Vocês não estão aqui na minha casa Mas eu estou Clicando Mesmo se vocês ficassem aqui do meu lado Não ia dar Porque eu ia me desconcentrar Ai, caramba É, tá bom, né Esqueci que não era pra pular ali Eu pensei que era pra do dois Pulo Mas não é Galera, eu vou tentar passar Do meu record Na verdade, já passei Mas Eu quero chegar numa parte dessa fase Pra vocês que é muito da hora É Já falei que não era pra dar dois pulos Andrei Já falei Já falei Isso acontece com todo mundo Às vezes Sai Vai por um ouvido Um ouvido Sai pelo outro Mas não dá pra entender Antigamente Quando eu gravava vídeo Eu ficava tipo Mano Essa parte Tá muito fácil E quando eu começo a jogar Tipo Começo a jogar essa fase Muito Não é mais Não é tão difícil Que nem tipo Algumas Algumas coisas Quê? Mano Eu tava quase chegando Era só eu pular ali Galera Vocês assistiram O meu vídeo Deu zerando A segunda fase Descer Ele pula assim Tipo 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 Pronto Caiu Só isso Acontece mais Absolutamente Nada Ele só cai E morre Acabei de falar E ele morre Minha garganta Depois vai ficar Doendo Então Fica gritando Aqui O pessoal Que fala Que essa fase É difícil O pessoal Eu concordo Eu falei Que ela é difícil E eu fico imaginando O cubo Ele tá tipo Estou passando de fase Estou muito bom E é BUM Morre Eu acho que ninguém Ascent Não Não vou falar Não vou falar Não vou falar Que todo mundo já sabe Que eu já falei Várias vezes Em vídeo É Eu queria que meu vídeo Um vídeo Pelo menos Tipo Tivesse Dez likes Pelo menos Mas Faz aqui Mano Até que eu pensei Que lá Era mais difícil Assim Era só Tipo Ter planada Voado Só mais uma vez Que eu conseguia Passar daquela parte Mas tipo Velho Mano Não pode nem Tipo Fazer Tussir Fazer alguma coisa Você faleceu E galera Você deve estar tipo Nossa O Andrei morre Porque ele quer Ele sabe Jogar essas coisas Ele sabe Mano Se você tivesse Aqui do meu lado Agora Eu ia mandar você Jogar E falar Viu Olha Você morreu Mais de 100 vezes E fala que Não é difícil É difícil Galera Não Eu vou ficar Galera Eu acho que vai enjoar vocês Mas eu vou ficar jogando Essa porcaria De fazer Batata Batata Super batata Turbinada Não posso cantar Porque eu não sei Se isso tem algum direito Tipo Pegar copyright Levar o flag Strike Alguma coisa O engraçado é Quando meu cubo morre Ele fica tipo Joga um monte de cubo Pra fora Assim E tipo Ele É rosinha Parece Fica A cor do fundo Do fundo Da porcaria Da fase Para de cantar Ai galera É por isso Que eu quero Fazer Vídeo silêncio Mano Que eu paro De ter A porcaria Da paciência Não É Concentração E eu Faço isso Não tô brincando Eu não faço isso não Pelo amor de Deus Eu não quero morrer Eita Agora tá difícil A gente tem que Fazer umas Coisas ali Levo Levo Olha Tipo Olha mesmo Vídeos legais Eu quero fazer Esperar esse jogo Vocês vão ver O que é bom Não tô brincando Na verdade Tipo Nem tenho todas as fases Porque esse aqui não é o Geometry Dash Tipo Assim Né Eu já não tenho Você tem que pagar Uns Cinquenta Cinquenta Ré Uns Cinco Uns Cinco Réais Mais ou menos E alguns centavos Pra você Ter ele Mais Né Aí você pode Construir fase Fazer alguma coisa Né Mas Se você chegou até aqui Não esqueça de Bater na minha Ca... Não Meus vídeos Não são engraçados Eu Torro A porcaria Da minha garganta Pra ficar gritando Pra vocês Dar risada Não Não Tô brincando Aí É Mas ninguém Dá risada Mesmo Eu nunca fui Na casa De alguém Pra Ver se ela Dar risada No meu vídeo Mesmo E tá me Pinicando Obrigado Obrigado Velho Obrigado Obrigado Jogo Tava precisando Mesmo Morrer Obrigado Tava mesmo Te agradeço Nenhuma Vez Não Agora Te agradeço Galera Eu vou Eu vou Mostrar Aqui O vídeo De como Ela é Inteira Eu só vou Jogar Mais uma Vez Só uma Vez Uma Vez Eu avisei Aqui Galera Ó O vídeo Aqui Pra vocês Vez Muito bom Muito bom Né Muito bom A gente tá jogando Muito feliz Não se nada A gente vai ser Compensível Tô conseguindo Eu morri nessa Vez Diz . É isso aí, gente. Eu acho que não lhe dá. Teu que chega agora, tá? É isso aí, gente. Fê diz, olha, de que dá agora? Aí, ó, essa parte que eu gosto Caramba, pensei que ele ia morrer agora É isso, galera Esqueci de se inscrever no canal E ativar a sininho Peraí, desculpa, galera Por estar mostrando, eu acho que uma coisa Que eu não deveria ter mostrado Que é ali embaixo, né Galera, eu só Eu, tipo, fui até Aí, ó, acho que eu morri mais ou menos lá Nossa, quando eu zerei essa fase no modo de treino Eu fiquei, tipo, ah, quando eu nem jogava ainda Quando eu não zerei essa fase aí no modo de praticar Eu tava, tipo, ah, aquela parte da rodinha é fácil, mano Quando eu joguei, eu morri Adivinha quantas vezes na mesma fase Na mesma parte Eu morri mais de 30 vezes Então é isso, galera Não esqueça de se inscrever no canal E ativo assim Peraí, meu vídeo não fica muito postado E aí E aí